Você pode sentir-me Aquela calma é Puella Aquela morte aproximada Hoje eu ando pela rua com os meus direitos, sem nada a temer Sempre armado tudo pode acontecer A morte caminha comigo mas tu não queres crer Tenho a faca e o rei em meu poder E algo dentro de mim está-me a moer Ou me matam que vejo ou minha raiva vão temer Eu não brinco, não brincamos Todos os inimigos vão levar com o punho dos meus manos Fianna já não é como era Tudo mudou como muda a primavera As pessoas tão diferentes sofreram mutação Os dias mais cinzentos e um pouco mais cabrão Verdade ou não, criminal nação Eu já estou farto desta vida meu irmão Mas não admito que me levantem o tom Que me abafem o som e que me tentem roubar o tom A raiva que eu sinto Mantém-me vivo Tenho olhos em todo o recinto Tens de mantente alerta Eu não quero saber quem tu és nem se o teu bairro é fodido Estou-me a cagar pra ti Tu não viste aquilo que eu vi Nem cresceste onde eu cresci A raiva que eu sinto Tens de mantente alerta Eu não quero saber quem tu és nem se o teu bairro é fodido Estou-me a cagar pra ti Tu não viste aquilo que eu vi Nem cresceste onde eu cresci Tem cuidados e não queiras ser mais do que és capaz Se não és rei nem estarmos em as Tudo o que disparaste sairá pra trás Abre o olho rapaz Eu tenho tropas por todo lado E eles saem de todo lado Sou difamado em muito lado Mas não te deixo enganar por esse lado Eu durmo pra esse lado E não me fez preocupado ok Quando a raiva explodir nem sei Tudo o que apanhar destruirei E no final eu vou dizer que te avisei Agora sou barrado em qualquer lugar Seguranças de merda não deixam entrar Mas como o meu mano diz É deixar andar Pois eles pela minha cidade não irão passar Liguem para o INEM Chame a polícia Meus rapazes estão soltos no meio da pista Estou com a raiva não deixo para artista No final desta noite tudo acabará em rixa Eu adoro Eu amo A raiva que eu sinto, mantém-me vivo Tenho olhos em todo o recinto Tens de manter-te alerta, eu não quero saber quem tu és Diz o teu bairro é fodido Estou-me a cagar para ti, tu não viste aquilo que eu vi Nem cresceste onde eu cresci A raiva que eu sinto, mantém-me vivo Tenho olhos em todo o recinto Tens de manter-te alerta, eu não quero saber quem tu és Diz o teu bairro é fodido Estou-me a cagar para ti, tu não viste aquilo que eu vi Nem cresceste onde eu cresci Tens de manter-te alerta, eu não quero saber quem tu és Tens de manter-te alerta, eu não quero saber quem tu és